Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos esses negócios aí. E essa é a revisão da prova 1, tá? Parte 1 e 2 do que nós tratamos no conteúdo da prova 1. Prova 1 tem direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, temos também direitos humanos e internacional. Hoje nós vimos aqui um pouco de ética também, ética nós tratamos a respeito do advogado, né? Que ele tem que praticar cinco atos privativos para que realmente ele comprove o exercício efetivo durante um ano, tá? Isso não engloba um parecer, um parecer técnico não é um ato privativo de um advogado. Nós temos aqui uma diferença entre renúncia, revogação e subestabelecimento. A renúncia nada mais é do que quando o advogado, ele não quer mais advogar pela parte, ele tem que acompanhar por 10 dias, desde que a parte já tenha recebido aquilo por um aviso de recepção ou aviso de recebimento, tá? Nós temos aqui a revogação que é quando o cliente não quer mais. Quando o cliente não quer mais, ele não quer mais, tá? E aí ele vaza, mas se tiver que pagar o honorário, ele paga proporcionalmente, pelo menos o contratual e o sucumbencial também, o advogado terá direito de receber. Subestabelecimento, pessoal, nada mais é do que a transferência de uma procuração. O subestabelecimento existe com e sem reserva de poderes, tá? Com e sem reserva de poderes, certo? Com reserva de poderes significa o seguinte, o subestabelecimento com reserva de poderes significa que o advogado mantém um pouco de poder para si, ele passa apenas alguns atos processuais. No sem reserva de poderes, ele passa todo o processo para outra pessoa e ele não quer nunca mais olhar naquilo. Consequentemente, ele tem que avisar o cliente dele que ele trocou o processo, tá? Aqui eu havia falado um pouco sobre a administração pública e também como que ela paga as dívidas dela. Às vezes ela paga por meio de um precatório. Esse precatório, né? O valor dele, se ele não for expedido ainda, o advogado pede, junta lá no meio do processo, o contrato para que o juiz faça a separação dos valores para serem recebidos, tá? Faça a separação dos valores para serem recebidos porque existem clientes safados. Aqui eu mostrei para vocês a primeira vez, né? Os órgãos da matéria de ética, né? Subseções, Conselho Seccional e Conselho Federal. O Tribunal de Ética e Disciplina nada mais é do que uma fração dentro do Conselho Seccional. Correto? Beleza? Depois eu trouxe a baila aqui também, um pouco sobre o advogado, né? O fato de ele ser preso ou não, né? Como é que ele vai ser preso? Ele fica na sala especial há quanto tempo? Somente enquanto não transitar em julgado. Depois que transitar em julgado, ele fica com os demais presos. Não tem nenhum tipo de regalia. Correto? Aí nós falamos, né? Que ele pode ser preso se ele praticar qualquer tipo de crime fora do exercício. E se ele estiver no exercício, se ele praticar um crime inafiançável, tá? Aí sim ele vai ser preso. Inafiançável são todos aqueles imprescritíveis e insuscetíveis de graça e anistia, tá? Depois eu comentei um pouco, né? Sobre o direito constitucional. Falei sobre a função social da propriedade, urbana e rural. Existe a forma de você perder essa propriedade. Você pode perder porque você não respeitou a edificação compulsória, não pagou o IPTU que foi sendo elevado. Ou ele elevou e mesmo assim você não respeitou. E depois você perde realmente a desapropriação por interesse social ali, tá bom? E aí, consequentemente, nós temos também isso acontecendo com o direito rural. Direito rural, não, perdão. Acontecendo com a propriedade rural. Propriedade rural você também perde. E aí você tem que entender, né? Os títulos resgatáveis, urbano 10 anos, rural 20 anos, tá? Só que as benfeitorias úteis e necessárias você recebe em dinheiro. Tudo bem? Beleza? Comentei com vocês também um pouco sobre súmula vinculante, sobre o fato de que quando alguém desrespeita o teor dela, cabe uma reclamação pro STF. Essa reclamação não é mais nada que uma fofoca constitucional. Você chega lá e fala STF, alguém tá desrespeitando aquilo que você escreveu. Tanto atos administrativos, como por exemplo, o delegado de polícia não permitindo que um advogado acesse os autos do inquérito, tanto quanto por um ato judicial ainda não transitado e julgado. Correto? Beleza? Maravilha, gente. Então isso é muito importante. Lembrando também que a reclamação serve para que você garanta a competência de um tribunal. Se você lê o artigo 105, 102 da Constituição Federal, você vai verificar ali que nós temos algumas atribuições que devem ser respeitadas pelos órgãos que estão abaixo na hierarquia dos tribunais. Aqui eu mostrei mais uma vez quem são os 444. Inclusive esses caras aqui podem pedir a edição, a revisão e o cancelamento de uma súmula vinculante. Eles podem pedir a edição, a revisão e o cancelamento de uma súmula vinculante. Correto? Beleza? Maravilha. Aqui, pessoal, comentei com vocês também um pouco sobre o caráter dúplice do controle de constitucionalidade nas ADIs e nas ADCs. E disse que em nenhuma ação dessas nós temos a desistência. Não há desistência, mas existe cautelar. Lembrar que existe cautelar. A cautelar é uma cautela, é um cuidado que você tem para que depois o julgamento não seja injusto. Do que adianta você ganhar e não levar. Então você tem o direito de ter essa antecipação dos efeitos da tutela, assim, uma cautelar por meio de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Seria seis membros, tá? Diferente do quórum para criar a ação de uma súmula vinculante, que é um total de dois terços. Beleza? Maravilha, gente. Depois eu comentei, lógico que eu comentei mais coisa de constitucional, porque eu ligo uma questão com vocês lá, mas eu também comentei um pouco sobre direitos humanos. Nos direitos humanos eu trouxe aqui o sistema global e o sistema regional. Sistema global, ONU. Sistema regional, OEA. Sistema global, OIT, OMS. Sistema regional, Mercosul, certo? Então esses sistemas são importantes. A gente tem que entender o que fica dentro da ONU. Aqui dentro da ONU você tem o quê? Corte Internacional de Justiça, Assembleia Geral da ONU, Secretariado, Conselho de Segurança, Conselho de Tutela. Tudo isso aqui é o quê? Tudo isso aqui são coisas que estão dentro da ONU. Lembrando que a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança, eles pedem, às vezes, um parecer, um parecer para a Corte Internacional de Justiça. Corte Internacional de Justiça não é Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos está aqui dentro da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Tudo bem? Que é diferente também da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É muito importante você saber que existe diferença entre essa corte e essa corte aqui. Em todo caso, as decisões são inapeláveis. Aqui, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos faz recomendações, inclusive de alteração no ordenamento jurídico interno. A Criação da Maria da Penha veio por meio disso daqui. Ela recomenda também as indenizações. Ela tenta fazer a conciliação antes de tudo ir para a corte de verdade. Tá bom? Bom, maravilha, gente. Depois eu reiterei aqui um pouco sobre os direitos de primeira e segunda dimensão. Comercei com vocês que, após a Segunda Guerra Mundial, foi tentado resolver para que não ocorresse a Terceira Guerra Mundial, a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, tá? E aí, essa ONU aqui, eu contei a historinha de que no primeiro discurso da Assembleia Geral, foi feito por um brasileiro porque não podia ter uma votação para verificar quem que vai ganhar capitalismo, no caso dos Estados Unidos, ou a União da República Socialista Soviética, a atual Rússia, que está ali tentando formar de novo a URSS. Loucura isso aqui. Enfim, não tem cabimento nenhum mais fazer o quê? O cara manda, né? E aí, ele fica nervoso. Então, é isso. E aí, eu contei com vocês, pessoal. O que é o tributário, né? O tributário, ele advém dessa evolução dos direitos humanos, né? Essa evolução dos direitos de primeira e segunda dimensão, né? Liberdade, igualdade. Mas, para ter igualdade, tem que ter carga tributária alta, né? Porque alguma classe tem que pagar os custos do Estado, certo? E aí, os custos são esses aqui, né? Contribuição de melhoria, taxa, impostos, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, tá? Esta é a ideia, né? Do tributo. E impostos, aqui estão eles, né? Os entes federativos que têm competência tributária, no caso, com relação aos impostos, aqui está. Bom, gente. Falei sobre a hipótese de incidência, né? Que é uma situação em que você pratica algo e esse algo há de fazer com que você gere a obrigação de pagar um tributo, né? Ter carro, né? É você ter obrigação. Você praticou um fato de gerar a obrigação de pagar IPVA. Ter casa, você praticou uma ação que gera a obrigação de você pagar o IPTU. Ao ferir renda, você praticou uma situação, né? Um fato que gerou a obrigação de você pagar o imposto de renda, correto? E, às vezes, você tem tudo isso aqui. Mas a própria Constituição diz que, mesmo acontecendo fato de ador, mesmo existindo hipótese de incidência, não há que se falar em pagamento de tributo. Essa é a imunidade tributária. A imunidade tributária está presa na própria Constituição. E os entes federativos, ou seja, União, Estado, F, Município, eles não pagam impostos de um para com os outros. Ou seja, a Receita Federal não vai pagar IPVA dos seus carros para o Estado. A Receita Federal não vai pagar IPTU para o município dos seus imóveis. O INSS é uma autarquia federal, ele não vai pagar IPTU do seu imóvel. Ele não vai pagar IPVA dos seus automóveis. Não vai pagar. Não vai pagar. Tá? Foi isso que eu comentei com vocês. Eu acabei comentando também outras coisas. Comentei sobre universalismo e relativismo cultural, que é uma ideia bem legal também de parar para pensar. Vale a pena você estudar sobre isso para a vida, que é bem legal você parar de achar que somente a nossa cultura ocidental é a cultura correta. É legal a gente pensar diferente. Tá bom? Comentei com vocês também um pouco sobre administrativo. Diz que o sistema S não está na administração pública. O sistema S não está na administração pública. Ele não está na administração pública. Correto? Beleza? Maravilha. Importante isso daí. Falei um pouco sobre licitação. Diz que a licitação ocorre justamente para que a administração pública, para que ela escolha a melhor proposta, seja ela de preço, técnica ou técnica e preço. Existem alguns critérios de empate. Por exemplo, microempresas e empresas de pequeno porte. Mesmo se a proposta delas for num valor de até 10%, abaixo, acima do que outras empresas grandes propuseram, elas vão empatar. Elas vão conseguir empatar 10%. No pregão, 5%. Ela consegue empatar. Então, uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, ela consegue um empate na licitação, mesmo se ela fizer uma proposta de preço acima de uma outra empresa, certo? Nesse limite aí, né? 10%, 5%. Tudo bem? Diz também que nas licitações nós temos clausas exorbitantes. O que são essas? Clausas exorbitantes é porque existe um lado do contrato que tem mais força do que o outro. O que é esse lado? A União, o Estado, o DF, o município. Eles têm que ter mais força. Por quê? Porque eles estão trabalhando com dinheiro público. Então, eventualmente, tendo que aumentar o tamanho de uma obra, você tem que criar um acesso, uma rampa de acesso a pessoas que têm deficiência física. A obra não previu isso no começo. E aí você licitou, você deu um lance e agora você não estava previsto no seu orçamento que ia ter aquele gasto para aumentar o elevador ou uma rampa de acesso. Pô, o que vai acontecer? A administração pode exigir de você essa alteração? Sim, ela pode exigir, mas obviamente ela vai alterar o prazo também para que você entregue e também ela vai mexer no valor. Você tem que também ter direito de ganhar dinheiro. É por isso que você também vai ter essa condição aí. Certo? Bom, gente, provavelmente eu falei de alguns outros assuntos, mas eu não vou me recordar de todos eles agora. Tá bom? Quero que vocês aproveitem essa revisãozinha. Se puder revisitá-la, vale muito a pena. Quero que vocês prestem muita atenção. Eu acabei não comentando na aula extensiva o que é alterar a alíquota. Eu acabei não explicando o que era alíquota. Eu ia explicar e esqueci de explicar o que era alíquota. Eu ia falar de imunidade, isenção e alíquota zero. Aí eu ia explicar o que era uma alíquota. Alíquota nada mais é do que um percentual. É uma conta que você vai fazer. Por exemplo, o que é alíquota do IPTU? É o percentual do IPTU. O que é alíquota do IPVA? É o percentual do IPVA. Por exemplo, 4% do IPVA. Certo? 2% do IPTU. Tantos por cento do ICMS. Tantos por cento do imposto de renda. Certo? É o percentual. E se esse percentual for zero, a pessoa não paga nada. Tudo que é multiplicado por zero dá zero. Ah, Fábio, então qual que é a diferença entre isenção e alíquota zero? A isenção é criada por lei, imunidade de constituição. E alíquota zero é uma alteração feita pelo chefe do executivo, sem necessidade de passar por um processo legislativo. Falo entender nada o que você falou. Então a gente vê nos próximos episódios desse curso maluco e louco. Nossa, eu tô com a garganta ruim, velho. Mas problema meu, né? Quem mandou eu ficar bebendo um mês antes de começar o cursinho. E é isso, gente. É nóis. Um beijo no Mago e até amanhã. Tchau. Tchau.